Olá, vamos juntos a mais uma edição do Café com TV. Hoje vamos contar a história de um casal de três corações que está apostando na produção de cafés especiais. E mais, apicultura e café. Técnica vem potencializando a produção dos grãos. É a polinização assistida. Vamos mostrar como o produtor está adotando a técnica em uma propriedade de Lambari. O mercado do café em pauta. Você vai ver como estão as perspectivas. A BIC apresenta propostas da indústria do café ao Congresso Nacional. Expectativa de produção do café em Rondônia é alta. A preparação e o planejamento para a colheita. E mais, Queijo Minas é o candidato a patrimônio imaterial da humanidade. Café com TV, a notícia na dose certa. Uma família está apostando na produção de cafés especiais. Eles também administram uma cafeteria. E já foram destaque até em um concurso de cafés especiais. A nossa equipe, com certeza, foi conferir. Tudo começou lá na década de 80. Café especial? Ninguém pensava nisso. Eu tinha uma profissão, meu marido outra. E a gente tinha um sonho de voltar para a fazenda. De mexer com a coisa da terra. E realmente, depois de 30 anos, nós voltamos. E começamos a pensar em café especial. Em 2010, os pais do Pedro deixaram Varginha e foram para a vizinha Três Corações. Montaram essa cafeteria pela paixão com o universo da cafeicultura. Meu marido gostava muito de café e estudava muito sobre isso. E a gente foi progredindo. Aí eu falei, eu quero voltar para a fazenda, mas eu quero mexer com café. Vamos especializar nisso. Daí o café especial. No espaço, além do tradicional cafezinho, a culinária mineira ganhou a companhia de pratos árabes. Essa mistura, segundo a dona Marjorie, é sinônimo de hospitalidade. O Ricardo, ele iniciou e ele era descendente de árabe. E ele que introduziu as comidas árabes. O quibe de carneiro, a esfirra, o pão sírio. E a gente entrou com a outra parte de café. E depois dele, os meus meninos e nós resolvemos juntar as forças e vamos continuar a vida. Não vamos desistir, não. O que se vê hoje é um sítio de 25 hectares e uma expectativa de colher 600 sacas na atual safra, que chegou a ser afetada por geada e chuva de granizo. Mas a família do Pedro o ralou muito. Os pais dele começaram com um pedacinho de terra e foram expandindo até chegar nos dias de hoje. Exatamente. A gente, em 2012, decidiu focar mesmo de vez em café de qualidade. E para isso a gente investiu no processo de pós-colheita. Investiu em equipamentos, em estrutura de terreiros, secadores, no despolpador. E vem dando resultado. Desde 2012 a gente vem participando de concursos e a qualidade do nosso café vem sempre melhorando. O que você percebeu na bebida, na qualidade? É, a gente fazia alguns cafés com lotes bons. A gente viu que a gente tem uma padronização melhor de mais lotes bons. Então, assim, a nossa média subiu e o nosso ponto auge da qualidade também subiu. Então, vem melhorando, vem aperfeiçoando. Segundo o Pedro, os produtores da região entenderam a necessidade de evoluir no pós-colheita para garantir uma qualidade melhor da bebida, mas ainda encontram dificuldades na hora de comercializar o produto. Por isso, o jeito que o Pedro encontrou para mostrar os cafés produzidos no sítio, que, aliás, fica do outro lado da rodovia, foi aqui, na cafeteria da família. É, eu acho que muitos produtores produzem cafés de qualidade. Acho que vem melhorando a comercialização através das cooperativas e o próprio produtor vem buscando alternativas. Mas a comercialização fica um pouco mais... Eu acho que ainda falta alguma coisa para o produtor conseguir vender. E com isso, a gente fez a cafeteria, as margens da rodovia aqui, que não dá terra, e em Varginha também, onde a gente vende o nosso café. Então, a gente consegue comercializar o nosso café de qualidade nessas duas cafeterias. No site nosso também, que a gente entrega para todo o Brasil, para exatamente valorizar essa nossa produção de qualidade. Dois anos depois de terem se instalado na cidade, vieram investimentos pontuais no sítio, certificado desde 2006. Eu acho que a certificação agrega muita coisa. Agrega, inclusive, na gestão, agrega no operacional, agrega em sustentabilidade. E agrega também na hora da comercialização, que é para o consumidor final, que é onde a gente está indo, ele gosta de ter um café certificado, um café rastreado. Então, isso vem agregando também no valor final. Resultado? Logo na primeira vez em um concurso de cafés especiais, promovido pela cooperativa Minasul em Varginha, venceram com o Catucaí. A bebida deu 82 pontos. Desde 2012 para cá, a gente vem participando de concurso e sempre estamos pontuando entre os melhores cafés. Eu acho que a qualidade são vários fatores. O clima nosso da região, a altitude nossa, que é boa, a gente lavoura com mil metros de altitude. Então, são lavouras que sempre têm um café bom. O manejo com as lavouras é importante, as lavouras sempre sadias, bem manejadas. E a pós-colheta. A pós-colheta, eu acho que é um grande diferencial, para a gente não estragar esse café bom que vem da lavoura, né? A gente conseguir manter ele num padrão bom. Eu acho que o agregar valor é muito importante, não é? A gente abriu essa cafeteria pequenininha, tá? E a coisa foi progredindo e realmente foi dando certo. Então, se está dando certo, por que a gente não pode melhorar dia a dia? Foi o que a gente fez. Então, todo ano, a gente continua melhorando, sabe? Vamos fazendo curso, botando os funcionários para fazer, os meninos aqui da cafeteria que fazem todo o processo de torra, moagem. Então, eles também estão direto evoluindo. E vou te falar, o café é uma paixão, viu? A gente vicia. É impressionante. É bom demais você mexer com o café, porque você acredita e você quer cada vez melhorar mais, entendeu? E agora, vamos conferir as informações completas de mercado com o nosso especialista Lúcio Caldeira. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. Após atingir, em fevereiro, a maior cotação média desde novembro de 2022, preços do café trabalham em baixa durante todo o mês de março e fecham com média de R$ 1.103,00 a saca de 60 quilos. Durante o mês, 15 dias tiveram fechamento acima de R$ 1.100,00. E oito dias apresentaram cotações abaixo de R$ 1.100,00 a saca, mas acima de R$ 1.000,00. Em Nova York, por seis dias, o fechamento do mercado ficou levemente acima de R$ 180,00 por libra-peso. E dois dias abaixo de R$ 170,00 por libra-peso. O que mostra claramente a dificuldade dos preços em sair do intervalo de R$ 1.170,00 a R$ 1.180,00 por libra-peso. Durante as demais 15 cotações, o preço ficou entre R$ 1.170,00 e R$ 1.180,00. As cotações apresentaram grande volatilidade e a diferença de preço entre o primeiro e o último dia do mês foi de R$ 90,00 a saca, saindo de R$ 1.135,00 para R$ 1.045,00. As cinco maiores cotações ocorreram nos cinco primeiros dias do mês e as quatro menores cotações nos quatro últimos dias do mês, o que demonstra o canal de baixa que aconteceu durante o mês de março. Existe no mercado preocupações com relação à demanda por conta das questões principalmente de inflação, de recessão, de guerra na Rússia e na Ucrânia e preocupações com a oferta, sendo que a safra brasileira é motivo de grande especulação. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais. E a seguir vamos falar sobre o mercado do café e uma capacitação que movimentou o sul de Minas nessa semana e mais a apicultura aliada ao café. Os resultados são surpreendentes. Eu volto já. E a seguir vamos lá. Obrigado. Já estamos de volta. Agora nossa equipe pegou a estrada e foi até a cidade de Lambari. Por lá a apicultura está sendo aliada ao café. Uma técnica desenvolvida no município conhecido como polinização assistida vem potencializando a produção. Acompanhe. Quando eu era criança, muita gente falava assim, se você não estudar, você vai ter que trabalhar na roça. Hoje, se eu não estudar, eu não consigo trabalhar nem na roça, porque eu preciso ser capacitado para estar atuando no meio rural. Você tem razão, Júnior. O seu cunhado, William, ouviu essa mesma frase há 10 anos e decidiu dar um novo rumo na roça quando fez o curso de apicultura promovido pela Associação dos Moradores e Agricultores do Serrote no município de Lambari, no sul de Minas. Com as técnicas adquiridas, passou a ter uma renda extra com a produção de mel e própolis, além de implantar as colmeias na lavoura de café a uma altitude de 950 metros. Eu fui convidado para fazer o curso. Não ia fazer. Fiquei um pouco com receio, não com medo, no começo. Aí fui fazer. Fui fazer e apaixonei pela apicultura. E comecei a desenvolver na apicultura e querendo viver da apicultura. E hoje em dia, devagarzinho, a gente está chegando lá. Está melhorando. E aí é uma renda a mais junto com o café também. E está melhorando a bebida do café aqui. A produção está aumentando. E ajuda juntando tudo, cada um um pouquinho. A gente vê frutos do nosso trabalho quando a gente vê um produtor como o William, que está na apicultura hoje, está na cafeicultura e cada vez evoluindo. É um exemplo aí do sucesso. Porque muita gente, ah, vai ter um curso. Ah, não vou não, vou ter que gastar ali uma semana, vou perder uma semana de serviço. Mas isso não é perca, é tudo ganho. Porque tudo aquilo que você aprende, nada é perdido. Uma pesquisa da Embrapa Meio Ambiente indica que os polinizadores são responsáveis por cerca de 30% da produção de café arábica. A pesquisa ainda compara os ramos ensacados com os ramos livres, ou seja, aqueles onde há polinização. E ficou constatado que as abelhas que visitam o cafezal garantem uma produtividade 28% maior, em média. Tem melhorado, sim, viu? Tem melhorado a granação do grão, a produtividade esse ano parece que melhorou em vista dos outros anos. Está bem melhor. E temos aí também, eu tenho caixas em volta de café aí de alguns colegas que deixam a gente colocar, que esse ano foi campeão lá na SIC de qualidade de café. E as minhas abelhas estão lá. O apicultor tem 100 colmeias, 50 estão espalhadas no café. Essa técnica de instalar caixas de abelhas ao lado dos cultivos para potencializar a produção é conhecida como polinização assistida. Nos meses frios aí, que falta de alimento, você deve tratar dos seus enxames aí para quando chegar a florada aí você ter uma boa produção. Não é simples assim também eu chegar lá e coloco a caixa e quero produzir. Como se diz, ele é igual a qualquer animal. Você tem que cuidar. Se você arrumou um animal, você cuida. Como um cachorro, um gato, entendeu? Então a gente também cuidando dos animais. No teu caso, são 100 caixas. É bicho demais, né? Isso, e chega a ter aí, por colmeia, um enxame bom aí, de 40, podendo chegar até 100 mil abelhas, por colmeia. E tem produtor que está nos assistindo que às vezes ele quer também ter um conhecimento disso daí, que fala, olha, esse é um exemplo para mim. Explica como que é essa safra do própolis e do mel. Então, isso aí depende muito da florada, do clima, né? E não é direto também. Então, tem os meses aí, nos meses frios, não consegue produzir. A produção é mais nos meses mais quente. Tem colmeia aí que eu posso conseguir chegar a produzir até 300 gramas por colmeia. Mas não são todas, né? E aí a gente tira aí, na base, uns 2 quilos, às vezes, por semana. E o mel depende da florada. Chega a produzir até de 10 até 30 quilos por colmeia. A associação, criada em 2011 no município de Lambari, no sul de Minas, conta com 100 produtores que vivem na comunidade rural, que, aliás, por um bom tempo, teve fama de produtora de bebida rio. A mudança veio através das capacitações, explica o presidente. Antigamente o povo falava assim, ah, o café do serrote não bebe. Hoje, a gente tem café especiais aqui. Até um café de uma moça aqui, que ficou em segundo lugar no campeonato da Amcafé. E vem quebrando esse paradigma aí de que o serrote não produz café bom. O serrote agora é um lugar que produz café gourmet. O trabalho nas colmeias deve ser feito de julho para frente, que é quando o inverno deu trégua. A produção é caseira, bem lenta. O mel necessita de 72 horas de descanso antes de ser envasado. Já o própolis fica curtido no álcool e cereal por 30 dias, se for vendido nesse formato. A gente trabalha um pouquinho de cada, mas o própolis é melhor. Eu gosto mais de trabalhar com o própolis devido à mão de obra. Hoje em dia é difícil a mão de obra trabalhar na apicultura também. A gente trabalha sozinho e o própolis dá menos mão de obra. Mas a gente também tem o mel aí. E o mercado do café esteve em pauta em um encontro em Varginha. Você vai ver as perspectivas. O produtor está de olho no mercado. Juliano, cafeicultor de Carmo da Cachoeira, acompanha os custos de produção e a instabilidade dos preços. Teve a quebra no mercado, os preços remuneraram. Agora, aquela venda futura que a gente já tinha antes, que estava mal feita, evitou da gente recuperar esse prejuízo. Então agora, depois, o preço estava razoável ainda, fizemos mais venda futura um pouco, para melhorar a média. Então a estratégia é essa. Escalonar as vendas, aproveitar um pouco da alta também. E esse foi um dos assuntos discutidos na palestra Cenários e Perspectivas em Varginha. Uma parceria entre Cicobi Credivar e Minasul. Informações importantes foram apresentadas, como o paralelo do poder de compra da saca de café. Foram analisados três anos. Em 2021, a saca começou o ano com a média normal de preços. Em julho do mesmo ano, ganhou força com a geada. Já em 2022, começou em alta com os preços. Recuou um pouco, mas não foi tão ruim. A partir do mês de outubro, convergiu para a baixa. O motivo? A expectativa de safra cheia para 2023. Como agir, então, é o que Gil explica. O produtor rural deve aprender a trabalhar com a margem mais estreita. O mercado está mudando o comportamento. Ele vinha de alguns anos que você tinha uma margem maior para o produtor poder trabalhar. Essa diferença entre custo e preço era um pouco mais largo. E a tendência é, confirmado essa safra cheia prevista para esse ano, essa margem estreitar. Então, ele vai ter que acostumar a trabalhar com essa situação de apeto. Ninguém vai ter que prestar mais atenção em relação à questão de oportunidades, de risco de comercialização e também a questão do custo dele. Ficar mais atento à questão do custo. É se preparar para as adversidades. É fundamental nossos produtores estarem atentos às oportunidades. E nesse momento de uma certa instabilidade de preço, até uma certa, nós estamos percebendo uma certa tendência de baixa, ele tem que estar pronto para aproveitar a oportunidade que o mercado oferece. Outros itens fundamentais a serem observados quando o assunto é o mercado. A volatilidade financeira. Vale lembrar que o determinante do setor atualmente é a safra 2023. Há expectativa de safra cheia. Por isso, é importante trabalhar com estratégias do campo, observar a rentabilidade, fazer o monitoramento da lavoura, dosar as vendas e fazer a gestão de oportunidade. Eu prefiro fazer a gestão, porque a gestão você tem um controle. Você tem um controle do seu custo, você tem a receita, você tem a sua margem. Você faz essa gestão, vai se protegendo dos riscos de essa margem diminuir e vai aproveitando quando o mercado te entrega alguma coisa boa. Então, essa é a questão da gestão. Eu acho que ele deve pensar muito mais pela questão da gestão do que tentar acertar picos de mercado. Os juros altos, ainda segundo o especialista, devem ser sempre observados. Assim como posições futuras. Risco de novas perdas, efeitos de floradas na safra de 2024 para a recuperação da produção, se planejar em todas as hipóteses. O nosso objetivo aqui é trazer alguém especializado no mercado que pode ajudar o produtor a balizar a sua opinião quanto ao momento de venda. Porque no passado, o produtor estava fazendo sua gestão, ele estava fazendo as suas travas, considerando os seus custos de produção, mas problemas climáticos, nós tivemos seca, nós tivemos de área, elevaram o preço de café e reduziram a produção. Então, as pessoas estavam com o café vendido num preço mais baixo, tiveram os seus custos elevados e não produziram o suficiente e estavam com vendas mais baixas. Isso trouxe prejuízos, né? E a pessoa começou a ficar com medo de fazer fixação futura e voltar a gerir melhor o seu negócio. Então, nós trouxemos alguém especialista mostrando que essas coisas acontecem e que o produtor tem que estar atento a esses movimentos e voltar a gerir o seu melhor momento de venda. Antônio Mauro é produtor rural de Cambuquira. Ele conta sobre a experiência de operar com a CPR, Cédula de Produto Rural, um dos pontos abordados na palestra. Ela também faz parte do portfólio de produtos do Cicobi Credivar. O benefício é justamente esse, a gente ter uma estabilidade de preço e ter um mercado optativo. O mercado optativo seria a CPR, o mercado futuro, o mercado aterno, tudo isso. Superar as instabilidades, palavra primeira do produtor rural. Você tem que ter um levantamento de custo bem feito, saber quanto custou, quanto você gastou, né? E tentar, dentro disso aí, numa margem de lucro razoável, tentar escalonar essas vendas e se proteger de possíveis oscilações. A BIC apresentou propostas da indústria do café ao agronegócio nacional. Acompanhe. A Associação Brasileira da Indústria de Café, a BIC, marcou presença em Brasília no Congresso Nacional para acompanhar o lançamento da agenda legislativa organizada pela Confederação Nacional da Indústria. A BIC participou do processo de construção das propostas que reúnem 139 projetos de lei de interesse do setor industrial, dando ênfase à sustentabilidade, à reindustrialização, à retomada de empregos e à atração de investimentos. A indústria pode colaborar com o desenvolvimento de muito mais empregos e a ampliação de melhores tecnologias para geração de produtos com maior valor agregado do Brasil para o mundo. Das propostas definidas, 12 ao total, destaque para a reforma tributária. Na ocasião, houve ainda o lançamento da Frente Parlamentar do Café. O grupo reúne mais de 200 deputados federais de todo o país e vai trabalhar com pautas relativas ao setor, como o Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, o Fundo Café, pesquisas relacionadas à cultura do café e sobre investimento no segmento. A cafeicultura brasileira evoluiu muito e nós não podemos aqui ficar aquém de uma cafeicultura dos centrais, da Colômbia, e até então ditas por momento de qualidades desses cafés. Mas, dado a esses elos da cadeia, hoje nós podemos dizer que ações propositivas, como o Marcio disse aqui, de rastreabilidade, nos processos de sustentabilidade ESG que estamos vivendo, nós temos sim capacidade de estar no mundo todo, sentado em qualquer fórum de debate para debater a cafeicultura e levar o nome da cafeicultura brasileira. A Associação Brasileira da Indústria de Café completa 50 anos em 2023 e é responsável por aumentar o consumo per capita e diminuir os casos de fraude no café através de programas de certificação reconhecidos mundialmente. O Brasil produz 35% a 40% do café do mundo e as nossas indústrias, os nossos produtores, com um investimento maciço, contínuo, perene, no marketing do café brasileiro para que o café aqui, devidamente percebido como café de alto valor agregado, seja também lá fora assim atribuído. E podemos, dessa forma, remunerar melhor os nossos produtores e desenvolver produtos com o maior valor agregado do Brasil para o mundo. E você vai ver daqui a pouco a safra de café em Rondônia. As expectativas são boas e mais, Colchupé vai repassar mais de 56 milhões de reais a cooperados. Não saia daí que o Café com TV volta já. E você vai ver daqui a pouco a safra de café do Brasil. Viu como é rapidinho? Já estamos de volta. Agora para falar da expectativa para a produção de café em Rondônia, que é alta. O grão deve alcançar a maior safra do Estado de todos os tempos. O café deve alcançar a maior safra de Rondônia de todos os tempos, com estimativas de serem colhidas 2,9 milhões de sacas de 60 quilos, com produtividade média de 45,3 sacas por hectare. Rondônia está vivenciando um momento muito positivo na produção cafeeira. A estimativa é que para essa safra nós chegamos em próximo a 2,9 milhões de sacas de café. É o café da variedade robusta, conilon, espécie cofre canefra. Nos últimos anos essa cafeicultura tem crescido muito, graças a tecnologias como, por exemplo, a produção de café clonal. As mudas são propagadas vegetativamente. No decorrer das últimas décadas, os próprios produtores viveristas desenvolveram e adaptaram essa técnica e hoje o barco cafeiro rondoniense, basicamente, é todo de café clonal, com a utilização de tecnologias como irrigação, adubação, assistência técnica presente. A Embrapa Rondônia informou que a evolução da cafeicultura rondoniense é resultado do processo de renovação das lavouras. O governo do estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, da EMATER, da IDAROM, que são os órgãos do governo do estado, tem feito um trabalho de fomentar e potencializar essa cafeicultura. Trabalho esse desde incentivo à pesquisa, com transferência de recursos do governo do estado, para pesquisa com a Embrapa, para melhorar e cada vez mais avaliar novos clones produtivos de café. Trabalho esse de fomento à extensão rural por meio da EMATER, garantia da sanidade das mudas dos cafeiros também do estado, Então, tudo isso sendo trabalhado aí, está potencializado. A Cochupé é uma das maiores cooperativas de café do mundo. Vai repassar mais de R$ 56 milhões aos cooperados. Veja só. Em 2022, a Cochupé recebeu 5 milhões de sacas de café de 60 quilos. Somado ao estoque, a cooperativa negociou no ano 6,8 milhões de sacas de café arábica. As exportações para os clientes de 50 países somaram 5,6 milhões de sacas. Além do café commodity, a cooperativa embarcou mais de 154 mil sacas de cafés especiais, entre as quais, mais de 140 mil sacas foram direcionadas para o mercado externo. Todo esse movimento, além das lojas da cooperativa, gerou um faturamento de R$ 10,1 bilhões em 2022. Hoje, a Cochupé tem mais de 18 mil cooperados. A distribuição vem das sobras do balanço de 2022, que também apontou um resultado de R$ 277,3 milhões. O valor total do repasse aos cooperados será de mais de R$ 56 milhões. Além disso, a cooperativa investiu em 2022 mais de R$ 113 milhões no patrimônio dos cooperados, com a abertura de núcleo em Manhoaçu, reformas e ampliações nos núcleos de Monte Santo de Minas e São Pedro da União, e também no Complexo Japi, além da inauguração da nova sede da SMC. Ainda em 2022, a Cochupé promoveu a restituição de R$ 18,3 milhões aos cooperados, vindos do Programa de Restituição de Capital por Idade e do Fundo Especial de Capitalização. E chegou a hora de ficar por dentro das curiosidades do nosso grão no quadro Café e Cultura. Café e Cultura de hoje continua a série sobre os países produtores de café. Dessa vez, vamos falar da Indonésia, um país que apresenta uma grande diversidade de cafés. A Indonésia é o maior arquipélago do mundo, possuindo mais de 13 mil ilhas. As quatro principais são Sumatra, Java, Borneo e Sulawesi. O café foi introduzido pelos holandeses em 1699 e, durante muito tempo, a Indonésia foi o maior produtor de café da Ásia. Atualmente, o país é o quarto maior produtor mundial de café, atrás do Brasil, Vietnã e Colômbia. Em termos de exportação de cafés robustas, ocupa a posição de número 2, perdendo apenas para o Vietnã. A média de produção mundial dos últimos 4 anos foi de 11 milhões de sacas. Sumatra concentra a maior produção de robusta, mas possui arábicas famosas por sua qualidade. Java foi a ilha onde o cultivo começou e é onde fica a maior parte da população do país, que é o quarto país mais populoso do mundo. De um modo geral, o café da Indonésia é forte e com aroma rico. Seus dois principais mercados são a Alemanha e o Japão. A Indonésia é conhecida como um país de grande diversidade de cafés. E isso está associado ao fato de que lá são encontrados nada menos do que 47 ecossistemas diferentes. Enfim, é isso. Falamos um pouco aí sobre a Indonésia, um país conhecido pela sua diversidade de cafés. E o calor impactou as folhas das lavouras no município de Campos Altos. Acompanhe comigo. As fotos tiradas de uma lavoura na região de São Jerônimo, em Campos Altos, mostram as plantas de café com as folhas murchas. As imagens repercutiram. O motivo, de acordo com o produtor, foi o calor intenso na região. O produtor explica que o caso foi pontual e como já choveu na região, a situação já foi normalizada. A diferença, choveu aqui alguma coisa perto de 50 milímetros, vocês veem que deu já um novo ar nas lavouras e já mudou completamente a coisa daquelas plantas que vocês viam, que estavam com déficit hídrico, muito murchas. Também tem que se levar em consideração o solo, né? Lá é um solo arenoso, aqui já é um solo mais agiloso, com bastante argila, com mais retenção de água. Já melhorou bastante a disponibilidade de água para a planta, né? A seguir tem a consultoria da semana no Direto do Campo. E mais, a comemoração pelos 15 anos da produção de azeite no Brasil. Eu volto daqui a pouco. E mais, a comemoração pelos 15 anos da produção de azeite no Brasil. Já estamos de volta para o Direto do Campo. E nessa semana vamos falar sobre o planejamento para a colheita do café. Veja só. Produtor, está quase chegando a hora da colheita, por isso muita atenção com os grãos aqui no pé. E o nosso assunto de hoje é planejamento de colheita, que esse momento realmente é crucial, né PC? Para garantir essa qualidade. Então, desde a tirada do pé até todo o processo que a gente vai estar no terreiro, via úmida, secadores e depois o benefício. Então, o produtor, a primeira coisa é planejar. Então, a primeira coisa é ir nas lavouras, ver onde está o ponto de maturação, de onde que eu vou começar. O produtor, ele deve começar a iniciar a sua colheita, vai depender do tamanho do produtor, quando eu tiver em torno de 10 a 15% de café verde. Se eu quiser padronizar, como está essa lavoura aqui, em torno de 70% já de frutos já maduros e de verde cana, eu posso entrar com o maturador, que é um impulso. Porque eu vou conseguir antecipar essa colheita de 15 a 20 dias, até o mês, dependendo do clima que vai ter para frente aí. Então, eu fazendo as escolhas dos talhões que vão ser colhidos primeiro, eu consigo fazer toda a minha logística e favorecer o desprendimento desse fruto aqui na passagem da colheideira. Bacana! E essa lavoura aqui na região de Coqueral, no sul de Minas, está muito bonita, né? Isso em decorrência também das chuvas no começo do ano? É, nós tivemos um clima muito favorável para a cafeicultura, né? Teve alguns atrasos aí com relação às pulverizações, né? Manejo de mato e adubações. Mas a gente está com as lavouras, com os frutos bem granado e a expectativa que a gente está com as lavouras é que ela dá um bom rendimento. O que a gente fala? A gente vai gastar menos litros de café para fazer um saco. Devido ao quê? Ao crescimento dos frutos, ao tamanho dele e, consequentemente, o peso que ele vai ter. Ô PC, uma safra de boa qualidade depende também de um maquinário, né? Em dia. A gente vai tirar esse café aqui da lavoura e eu vou chamar o Marcio, que é o administrador aqui da fazenda, que ele vai falar um pouco sobre o quê? A manutenção preventiva dos equipamentos, desde a colheideira até o benefício. E por falar em maquinários, é hora de começar a se preocupar com a regulagem dos equipamentos, já pensando na colheita, que é daqui a pouco. O Marcio Lasmar, que é o gerente da fazenda Canto Alegre, aqui em Coqueral, já está preocupado com esse momento, né? E esse é o momento, né, Marcio? É, já estamos, assim, bem próximos da colheita, então a gente já tem que começar a fazer uma manutenção, começando aí na colhedeiras e maquinário todo de colheita, né? E começar também lá na lavoura, fazer manutenção de carreadores e estradas que vão ser trafegadas, para a gente evitar acidentes e ter um fluxo melhor de máquinas, né? Chegando aqui na Via Úmida, a gente tem a parte de manutenção de lavadores, poupadores, onde a gente faz troca de camisas, de mais algumas peças que são de... Todo ano você tem que fazer uma manutenção mesmo, né? Pintura e regulagem, para deixar tudo prontinho. Depois vem para os secadores, onde a gente também faz o mesmo tipo de manutenção. Conseguir, você vem trabalhando todo período aí chuvoso, fazendo um café de qualidade, aqui é a hora principal que você vai tentar manter essa qualidade, né? Fazer um bom planejamento, produtor, para poder evitar sustos na colheita. Essa é a dica do PC. Obrigado por mais uma entrevista e para você que nos acompanhou aqui no Café com TV, na próxima semana tem mais Direto no Campo. E o azeite produzido aqui no sul de Minas está comemorando 15 anos de produção. Veja só. Produtores se reuniram no campo experimental da Epamig, em Maria da Fé. O motivo foi para comemorar os 15 anos da primeira extração de azeite extra virgem do Brasil. As primeiras mudas chegaram ao município na década de 1930, mas a extração experimental começou em 2008, com a aquisição da primeira extratora do Brasil, importada da Itália pela Epamig, que a partir de 2011 passou a fazer as extrações comerciais. Segundo a Epamig, a olivicultura evoluiu bastante. O saldo foi de 40 litros de azeite em 2008 para 120 mil litros do ano passado. Então o evento reuniu produtores, olivicultores, pessoas que estão iniciando na atividade, pessoas que já estão há mais tempo na atividade, bem como consultores, técnicos, pesquisadores e empresários do setor. Então o saldo do evento foi muito positivo nesse ano de 2023. Personagens importantes foram homenageados, como o pesquisador aposentado Adelson de Oliveira e o gerente do campo experimental de Maria da Fé à época, Nilton Caetano de Oliveira. Atualmente, o Sudeste conta com cerca de 300 produtores, 3 mil hectares plantados, 35 agroindústrias em mais de 60 municípios e vários rótulos comerciais. O evento presencial teve um público ainda maior do que no ano passado, um público extremamente interessado. As pessoas participaram das estações de campo, enviaram perguntas para os palestrantes. Foi uma parte bem prática sobre o manejo da oliveira, a parte nutricional, a parte de cultivo, poda. E além disso, a participação das pessoas nos estandes das empresas que estiveram aqui presentes também foi muito legal para o setor produtivo da olivicultura. E a seguir, Queijo Minas é candidato a Patrimônio Imaterial da Humanidade. E Lúcio Caldeira tem a pergunta do Quiz do Café. Olá! Quiz do Café de hoje vem com a seguinte pergunta para testar o seu conhecimento. Qual a relação entre a altitude de cultivo e a qualidade do café? Dito isso, marque a alternativa que está errada. Número 1. Quanto maior a altitude do cultivo, maior tende a ser a qualidade do café. Número 2. Cafés arábicas geralmente são cultivados entre 800 e 2 mil metros de altitude. Número 3. Cafés robustas geralmente são cultivados em altitudes abaixo de 900 metros. E a quarta opção, só é possível produzir cafés especiais acima de mil metros de altitude. A gente dá um tempinho, vai lá para os comerciais e na volta eu respondo o Quiz do Café. O nominal. A gente dá um tempinho, vai lá para os comerciais. A gente dá um tempinho, vai lá para os comerciais. A gente dá um tempinho, vai lá para os comerciais acima de 10 minutos. A gente dá um tempinho, vai lá para os comerciais e nasставляrem. A gente dá um tempinho pra uma ilustral de graça para a E o Café com TV está de volta com a resposta do Quiz do Café. Quiz do Café volta para dar a resposta para você sobre a relação entre a altitude de cultivo e a qualidade do café. Perguntamos entre as quatro opções qual estaria errado e acertou quem fez a opção pela número 4. Os cafés especiais não precisam ser produzidos acima de mil metros. O processo de beneficiamento, os cuidados pós-colheita, permitem que cafés abaixo de mil metros sejam classificados como cafés especiais. Enfim, é isso. Voltamos semana que vem com o Quiz do Café. E a Ipamig está investindo em pesquisas para melhorar a produção de tilápia no estado. Segundo dados da Associação Brasileira de Piscicultura, Minas Gerais se tornou no ano passado o terceiro estado que mais produz tilápia no país, com 51.700 toneladas. A Ipamig tem desenvolvido pesquisas voltadas para o setor. A cadeia produtiva ainda enfrenta obstáculos, como o cumprimento de legislações ambientais e sanitárias, além da carência de assistência técnica. No caso específico da tilápia, que representa quase 70% dos pescados consumidos no Brasil, há ainda o problema da ausência de alevinos, que são os peixes juvenis, entre os meses de maio e agosto ou setembro, pois as fêmeas não reproduzem durante o inverno. O nosso objetivo é trabalhar com, inicialmente, duas linhagens genéticas melhoradas para a produção de alevinos revertidos sexualmente para suprir uma falta na cadeia produtiva que vem ocorrendo no período de entre-safra do inverno. E isso vem representando um impacto negativo junto aos produtores, promovendo uma queda no terceiro trimestre da cadeia produtiva. Segundo o pesquisador, o projeto tem previsão de início para agosto e vai começar com uma alevinocultura com reversão sexual, para que os piscicultores tenham melhor desempenho e rentabilidade nos criadores. Os filés obtidos a partir de tilápias machos podem gerar cerca de 20% a 30% a mais de rendimento do que as fêmeas. A nossa unidade em Felislândia vai abordar a qualidade das rações que são ofertadas aos produtores, lembrando que este insumo representa 70% do custo de produção na cadeia da tilapicultura. O nosso objetivo é avaliar a qualidade das rações e o desempenho que elas vão oferecer ao produtor na criação das suas tilápias. A tilápia é praticamente 100% aproveitada por vários segmentos do mercado. Originalmente nativa do rio Nilo, no Egito, a espécie foi introduzida no Brasil nos anos 50, para o controle de algas em reservatórios de usinas hidrelétricas. A temperatura e clima brasileiros favoreceram o crescimento da população e a espécie passou a integrar sistemas de produção intensivos em tanques rede e suspensos. E uma delícia tipicamente mineira é candidata a patrimônio imaterial da humanidade. É o nosso queijo! E esse anúncio movimentou o mercado, é claro! A candidatura dos modos de fazer o queijo Minas artesanal à lista representativa da Convenção para Patrimônio Cultural Imaterial da Unidade foi formalizada à Unesco. A lista inclui bens culturais e materiais que são considerados representativos da diversidade cultural mundial e que precisam ser protegidos e valorizados. O processo de candidatura foi conduzido pelo IPHAN. Entregamos o governo federal, o governo de Minas, pelos seus institutos de patrimônio histórico, o Estado de Minas Gerais do IERPA e o IPHAN, a Unesco, em Paris, o dossiê da candidatura do queijo Minas como patrimônio da humanidade. Agora, é torcermos muito para que em 2024, queijo, esse que é um elemento fundante e fundamental na nossa cultura alimentar, possa estar na lista dos bens reconhecidos pela Unesco como patrimônio cultural. Para entrar na celesta lista representativa, a candidatura deve seguir alguns critérios, como o bem cultural ser acautelado nacionalmente, ou seja, ser registrado como patrimônio imaterial pelo IPHAN, ter um plano elaborado e garantir o envolvimento dos detentores do saber no processo. Nós daqui de Minas temos um amor imenso com queijo. E levar o queijo para o mundo é um sinal de reconhecimento também da nossa fé. Em 2002, o modo de fazer o queijo Minas artesanal foi reconhecido na região do Serro. Em 2008, o IPHAN registrou o modo artesanal de fazer queijo de Minas, contemplando três regiões, o Serro, a Serra da Canastra e a Serra do Salitre, no Alto Paranaíba. Em 2021, o IPHAN alterou o título do bem cultural para modos de fazer o queijo Minas artesanal, ampliando o território de abrangência do registro para as regiões identificadas pela Imater Minas. E mais uma edição do Café com TV chega ao fim, mas eu te convido a acessar a nossa página da TV Alterosa e também as nossas redes sociais. Eu te espero na semana que vem com muita informação do nosso agro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.